E o espaço genéfico Como é que é? Nada Ganhou da concorrência Futsu? O que ela sabe que o Senhora gosta? Tá quente? Eu não gosto Bem fritinho, né? Caralho de quem tá queimando só da boca Nossa, tá vazando, mãe Tá? Tá vazando o prato, gente Hum, isso aqui é muito bom Tá vazando o prato Tá vazando o prato